No canal aqui quem fala é o Pedro Foda e hoje, gente, eu tô aqui na Prison Triocon E hoje, gente, eu não tô aqui pra melhorar mais a nossa base Então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Gente, sem querer, gente, eu tinha fazido um vídeo e acabou o meu gravador, acabou saindo, gente Então, eu decidi gravar o segundo, gente, e eu vou mostrar as melhores que eu fiz no vídeo passado Ó, ó, gente, essa é a primeira, melhorei essa grade muito da hora E, gente, melhorei muito, tá? Muito, muito, muito mesmo Vamos subir aqui na parte de cima, eita, poxa, meu Deus, eita, poxa Quanto vídeo Então, gente, ó, eu também comprei a Shotgun, esses computadores, gente, ficou muito top Agora, gente, ó, eu custei essas paredes, comprei esses dois droppers que custou um rim, né? Mas eu comprei, gente Então, bora lá, a gente só faz isso mesmo, gente Kit Chain Ih, comida! Eu quero um! Ih, gente, tem até... Ó, gente, tem até hambúrguer, gente Nossa, tem até frango! Ai, gente Meu Deus, eu quero! Ué, gente, tem donuts? Que da hora Caramba, eu ganhei seis mil do nada, né? Mas tá bom Pra comprar o que que é isso? Tablets Ah, gente, as cadeirinhas pra eles comerem Ó, mas é chique, hein? Ou é essa prisão, gente? Eita, poxa, boneco Gente, essa prisão é chique, hein? Tem até pizza Ih, gente Ah, gente, comprei isso também, que custou só mil Eita, sai Sai, sai, sai Eu não assisto, tá, gente? Só pra avisar, eu não assisto É porque sabe a Marlene, gente? Eu acho que vocês não conhecem Então, gente, é... elas têm duas nenenzinhas Então, aí elas Gente! Olha o tanto de dinheiro! Gente, eu tô rico Não Ó Money, 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 money Dá, 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 dá Gente, quanto dinheiro, gente Bora comprar, bora fazer Bora fazer, compra, galera Bora, 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 bora Bora comprar Nossa, é 850 mil, pelo amor de Deus Meu Deus Vou comprar os droppers, gente Porque não é pra você comprar droppers Droppers, olha Então, gente, aí as nenenzinhas lá da Marlene Elas ficam assistindo no meu celular, né? Porque, às vezes, o... O celular delas acaba a bateria Aí não tem nada pra elas fazerem, né? É a casa do meu amigo Diogo, gente Aí, elas não tem nada pra fazer, né, gente? Aí, elas ficam pedindo pra assistir no meu celular E... E eu gosto... E elas são bem ligadas, gente É a Ana e a Marcela Então, gente, elas são bem legazinhas São muito fofinhas Vai, caramba Não quero comprar nada Rig, uau Ah, é a única... Ó, a gente já tá falando aqui Ó, gente Olha a cela Eu tô falando, gente, ó Vai dar pra ver os prisioneiros, será, gente? Eu tô falando pra vocês, gente Gente, tipo assim, mano Tipo Cara Ó o vagabundo, ó Ó ele Ele tá aí, gente Ele tá ali Ó o policial ali também Ah, gente Eu tirei... Meu moletom Nossa, gente Muito dinheiro E eu posso colocar os uniformes Eu vou colocar o da polícia A da SWAT também eu já testei, gente É muito bonito Muito, muito, muito Vou pegar o da polícia Gente, antes eu tinha dificuldade pra pegar Só que agora eu não tenho Não sei porquê Eu tinha dificuldade É mal fácil, gente É só chegar Pular e pronto Pegou Já Só isso Booy upgrade Falta mais um upgrade Já dá pra comprar Booy Stars Que é... Que é... Ah... Nossa Esqueci Gente, tipo assim Se eu já ir lá embaixo Já vai tá com 70 e pouco mil Sério Já vai dar pra comprar Vai logo o dinheiro Caramba Ó, gente Esses drops aqui São bem bonitinhos Bora Ficar apertando esse aqui, gente Pra ver meu dinheiro Esse aqui não sai, gente Eu preciso apertar pra sair dinheiro Esse aqui é o basicão Esse aqui é o original Esse aqui é o raiz Tá ligado, gente? Esse aqui é o raiz Agora sim Gente, bora comprar guardes Que é guardas Deixa eu ver Caraca Olha, gente Esses guardes são bem bonitos Não pode ficar aqui fora, gente Porque o nosso celular vai sair do vídeo Tá bom? Vai sair o vídeo Tá ligado? Ah não Faltou muito pouco Peguei Pra comprar isso aqui, gente Comprei Agora a cela tá tudo Eu não peguei, né? Não Gente, eu vou lá em cima Pra mostrar a... O negócio da Swatch Desculpa, galera Eu tô cantando aqui É a Sigma, gente Gente, vou conversar com os guardas Alô, alô Câmbio, câmbio Câmbio, câmbio Escutando na voz E aí? Não entrou nenhuma pessoa, não? Não, não, não Não entrou, não entrou Então beleza, então Tchim Ai, ai, ai Tá coçando Tá coçando minha perna, gente Cem mil Pronto, pronto Acabou o jogo Cem mil Depois eu vou fazer lá fora, gente Só que eu preciso aqui, né, gente? Preciso fazer aqui também Ah, não, faltou pouco Sai Ah, não, gente Faltou dois Eita, poxa Travou Ah, não Ah, não Travou Ainda bem Pensei que tinha travado, gente Boa, gente Preciso de cem mil Preciso de cem mil Pra fazer lá fora Bora correr lá pra parte de cima, gente Porque eu quero o terceiro andar, gente Eu quero ver os prisioneiros na cela É, gente Eu quero ver Eu já vi, gente Eu já fiz uma fábrica dessa Na minha Na minha outra Mas outras contas Que eu tinha Ai, quase que outra vez aqui Então, gente Eu vi Os prisioneiros ficam, tipo, se mexendo Tá ligado, gente? Aí ficou, tipo Eu quero sair daqui Socorro Caralho Esse é super upgrade Eu não quero comer, caramba Bora lá, gente Escadas Cadê a escada? Cadê a escada? Ah, tá ali, ó Ali, gente Dá pra ver ali, ali Ali Eu preciso fazer lá fora, né? Ah, não Pula, pula, personagem Tem como dar um pulo duplo? Aê Vou apressionar Você é fera O que é isso? O que é isso? Ah, lá em cima Ah Bateu cem mil O que é isso, gente? Que é tão caro assim Boa Laser Eu sei, gente Meus cachorros latinam, tá bom? Ai Gente, quando eu carregar muito o meu dinheiro aqui Eu já volto com você Carregou aqui, gente Bora pegar Pra, tipo, construir Temos que construir a parte de cima, né, gente? Nossa Eita Tá bom Gente, depois eu vou fazer um vídeo com o meu rosto com as duas menininhas que eu falei pra vocês A Ana A Marcela Gente, elas são bem fofinhas, tá bom? Vocês vão amar Vocês vão gostar muito delas Gente, bora fazer o segundo andar O terceiro, quer dizer E aí E aí É caro? Ah, mas eu já tenho Gente, eu tenho que ir lá pra ver Gente, ah, eu queria que tivesse mais um prisioneiro aqui Pra eu dar uma chategana na cara dele pra ele largar de ser burro É, né? Olha o tanto que eu botei Tá, pega Meu Deus Dereck Meu Deus E agora? Meu Deus, e agora mesmo? Vou ter que descer Tem que descer, porque senão meu gravador sai, gente Aí eu não vou poder fazer o vídeo Rabuli, vai que flá Rabuli, daqui só que só Não lembro mais a música Acho que carregou mais de 100 mil, gente Acertei Acertou, miserável? 150 mil Gente, eu vou terminar isso aqui, hein? Em dois vídeos já tô com 150 mil Lembra, gente, quando eu usava hacks? O que é isso? Queeriste e uma minigun Caramba, é muito bonito O que é isso? Isso aqui Não atira, não, é? Não atira, gente Ele tá, poxa Não faz, gente Não faz nada Me explica aí nos comentários, gente Como que usa essa arma Olha lá, gente Ela não faz nada, gente Gastei 150 mil reais com uma arma que não faz nada Muito bem, Paco Eu quero muito pegar Gente, eu acho que no terceiro episódio Ou nesse mesmo eu vou conseguir Eu vou conseguir, gente Fazer a... A fábrica, gente Tipo, ver os prisioneiros, tá ligado, gente? Eu acho que eu vou conseguir ainda nesse vídeo Então não saia do vídeo, gente Então não saia do vídeo, gente Bora comprar tudo isso Esteirinha tudo Isso aqui é caro? Eu falei pra vocês, gente Jair o Sela É, Jair eu não sei o que que é Mas Sels eu sei É Sela, gente Aí ninguém... Aí todo mundo vai saber, né, Pedro? Comprou Caralho Esse dropper aqui Tá mais atualizado, hein? Ó, gente Glass Glass Shake yourself Take yourself Just me M4A1 Rainbow Blaster E Tommy... Nossa, é uma arma, mano Buiveste Que isso? Vestido? Eu sou homem, tá bom? Eu não sou mulher A moto aqui pra quem não escutou Tá bom, gente? Bora comprar a Sela, gente Então vem comigo Eu falei, gente Não saia desse vídeo Eu vou comprar a Sela E eu vou comprar Aquela Bora comprar aquele Jair o Sela Eu não sei porque eu gastei 150 reais em uma arma Que não faz nada Eu não sei porque Eu tô chegando, Sela Eu tô chegando Tem alguém? Olá Alguém falou no chat Mentira O que? Aqui 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 Boi prisoners Corre, corre Persona Percadino Bora morrer, gente Tô com preguiça Quero comprar logo, gente Quero comprar Aê Sai cá Tô chegando, gente Gente, eu falei pra vocês, gente? Gente, eu quero muito Ver os prisioneiros Com vocês ainda Olha, gente Que bom Ver com vocês Meus inscritinhos Gente Prisoners Três Dois Um Gente 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 Olha isso Ele quer me bater Só pra eu entrar, hein? Você fica quieto Fica quieto aí Ó, gente Um pôster pra ele ver Oxi Ô, meu amigo Sai de cima aí Ele tá cagando, gente Ih, gente O cara tá cagando Fica aí, tá bom? Se comporte Deixa o cara cagar, gente Você joga mal bom, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não Sofia da mãe Morre Ih Só tem um pra vida dele Gente, relaxa Que quando eu sair do jogo Entrar Ele vai tá aqui de novo Mas eu não vou soltar todo mundo Ih, o que que você quer? Você quer entrar na base do seu amigo? Ixi, mas não tem ninguém aqui Ah, tem sim Calma, meu querido Calma Fechei Oxi, onde que ele foi? Oxi Ele desceu Ele tá cheirando a parede Ele tá parando Hum, gostosa a parede Ele tá com uma cara de brava É melhor eu correr dele Gente, parece que ele tá me seguindo Ô, que ódio Sai daqui Perseguidor Ô, polícia Vai lá ver o cara Agora, gente Vamos receber muito dinheiro Falei? Tô falando pra vocês Gente, agora eu vou Agora eu vou comprar polícia No próximo episódio, gente Com certeza eu já vou ter o carro Polícia e carro E no Eu acho que no quarto episódio Eu vou terminar essa fábrica, tá, gente? Bora comprar os polícia Não sei pra que Comprar polícia Isso é meio estranho, né, gente? Comprar polícia Eles fazem alguma coisa? Não Só ficou um aparado Que nem tro... Mais uma máquina Então, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho da minha Falou, galera! Tchau, tchau!